Gravando mais um voo livre, pingo d'água, mais um voo partindo diretamente de pingo d'água, nas alturas... Nas nuvens, andando nas nuvens, logo abaixo, a cidade de pingo d'água, confiram este zoom aí, testando aí. Aqui, lá nas alturas, voando de paraglider sobre a cidade de pingo d'água, pingo d'água, minas. Tchau! 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 Tchau!